FAMÍLIA 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 Mori mamacatarina, na mochule ló por aí Mãe Cata Mokishamihé, Gimbelo Roatimio, Biguimangalá E Vossa Majestade, Mastotinho Mokutule Ticou Nós não somos os melhores, mas não vimos melhores que nós, meu chaviz Te agradeço mãe Catarina pelo convite, estou feliz Mula polini a no chukurela, niki nira kani mambo Mama Catarina, mahimana nadiri, mwira kamanaka kumpenua Kino maresha mituruku, olelui banone Mãe Cata Nelito é seu filho, pode fazer o que? Venho kiviere, ninguém vai te tira Banone Lito é o hundo, a mama o que eu yara leve caia Ohana weyo baba, ohana ujikibia Meninune Lito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Meninune Lito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Meninune Lito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Mãe Cata Nelito é o hundo, a uma chuvelia Tuzinha, Fátima, Rondina, Rosa E o mecânico, Oferio Irmão, Belinha, Fania, Ibrahim Vamo lá, Ana Tufu, Tene, Zaki Gufu, Lucia, Tidanza Mara Mojuzinho, Ajo Muxuanito Venimos um delito, le la uno a una chubelia Mori, Mama Catarina Namotiu, le la cura ria Venimos um delito, le la uno a una chubelia Mori, Mama Catarina Namotiu, le la cura ria